Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade O que sonhou da bicicleta, quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã não atiçava as piriguete E que se for do personagem que quer me ver infeliz Que olhou pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando, com são desses caras pretas Na baixa não, na baixa não, na baixa não Me deixa longe dessas d... Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra Oh, traz outro cerveja pra mim, hein? Me deixa longe dessas d... Sensual, mexe com minha mente Me deixa muito louco sem usar entorpecente Mas eu sou paciente, porém meio delinquente Os olhos observam, mas o coração que sente Começo pode ser final, final pode ser começo A escolha de um sonho, claro que vai ter um preço Hoje é rolê de aro 20, champanhe nessa suíte Tá vendo o lado bom, mas não me viu no madeirite Então quer me taxar de boy? Não sabe o meu passado Quem disse que o favela não pode morar no lago E dá um frevo tipo aqueles que rola lá em Dubai E acordar no outro dia com a ressaca do caralho Lembrei daquela sexta-feira Pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade O que sonhou da bicicleta? Quem sabe a mobilete? Carrinho de rolimã não atiçava as piriguete E que se for do personagem que quer me ver infeliz Que olhou pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando com são desses caras pretas Na baixa não, na baixa não, na baixa não Me deixa longe dessas três Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra Me deixa longe dessas três Sensual, mexe com minha mente Me deixa muito louco sem usar entorpecente Mas eu sou paciente